vídeo pra você, pra você ter o seu cabelo com brilho intenso, você pode fazer o que? Pegar um creme, pegar um óleo da sua preferência, um óleo de cabelo, tô usando esse aqui, você pode usar o que você quiser, tá? Aí você coloca uma colher de sopa de óleo no creme, coloca um óleo, como esse creme é de um quilo, aí se for meio quilo você coloca uma só, acho que é meio quilo, pode colocar tudo, você mexe com ele, mistura bem, mistura bem, você pode fazer assim, você pode pegar e tampar ele bem e balançar ele bem, mistura mais ainda, aí o creme você pode escolher da sua preferência, dá um brilho intenso no cabelo, qualquer dúvida que você deixe nos comentários, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e deixe o seu joinha, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo até o final.